Ah, que pesou o pau dão! E emocionou, emocionou! E emocionou, mano, foi na dúvida! E emocionou, faz isso não! Faz isso não! Faz isso não! Não, 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 não! A picareta é a minha bola à esquerda! Aí é a minha picareta! Aí, aí, isso é a picareta! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Vai! Ah, o Carlito aqui, o Carlito aqui! Ah, vai despejou! Ah, vai despejou! É a vacilação, mano! É a vacilação! Ele quer ficar de sacanagem! Sacará! Caralho! Sai, 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 sai! Oh, droga! Assiste o Dep... Me dá pra... 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 Porra! Também vi! Achei agora! Achei agora! Ah, eu vou destruir aqui não! Eu peguei a arma do chão! Ai, eu tronei! Vambora! Vambora! Eita! Eita! Fez deu! Fez deu! Fez deu! Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui! Desceu, desceu! Desceu, n***a! Ih! A dor não carregava! Aaaah! Ou! Mal não, péssimo! Mal, mal! Não, 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 mal, mal! Caralho! malmas espera esse milhão malmas tô mal que que ta acontecendo aí que que ta acontecendo aqui untei aqui v v e e e e não Tchau, tchau.